O Raiz é aquele cara que é bom no que faz, mas não faz muita propaganda. Nem quando ajudou a maior cidade do Rio Grande, nem quando trabalhou pelos pequenos. Só em Porto Alegre são quase 5 mil crianças beneficiadas. Foram 238 só no Rio Grande do Sul. 20 municípios atendidos pela PAI. Eu nunca usei politicamente essa questão. A gente faz tantas coisas que nem isso a gente noticia ou publica. Mas se não é de contar, o Raiz é de cantar. Pode ser uma boa música, o hino ou até uma bandinha. Coisa de alemão, sempre cercado de amigos e da família, Raiz muitas vezes lutou sozinho. Luiz Carlos, eu sempre tenho te chamado ao longo dos anos o exército de um soldado só. Tu trabalha sozinho, mas quase é um exército trabalhando em prol da agricultura do Rio Grande. Por tudo isso, Raiz está mais do que preparado para ser um baita senador para o Rio Grande. Mas isso ele não diz, nem vai dizer. O cara que foi apontado o melhor parlamentar do país, não é de falar, é de fazer. Mas tudo bem, se ele tem vergonha, a gente não tem. Vamos nos envergonhar de pedir voto para senador a este homem que é uma referência nacional do hábito negócio do Brasil. Agora é 111, o Rio Grande eu quero o Raiz.